Pois é, tá todo mundo reclamando aí que fizeram o pedido de isenção e a banca indeferiu geral, indeferimentos em massa, na verdade, uma minoria aí que conseguiu. No 29º exame a gente percebeu essa mudança de paradigma de concessão das isenções, porque no 28º muitas foram definidas, tem uma lista inclusive na página do 28º exame com pelo menos 14 mil candidatos que tiveram seus pedidos definidos. Já no 29º nem essa lista foi publicada, porque o número de indeferimentos foi gigantesco. E agora no 30º, e hoje é o último dia do prazo, também não tem a lista dos indeferimentos não, diferentemente até o 28º, ou seja, a UAB e a FGB não querem se expor com o indeferimento em massa. Muita gente querendo saber como é que faz para recorrer. Olha, eu peguei aqui um exemplo, um indeferimento, a fundamentação de indeferimento de uma candidata para nós analisarmos juntos isso, mas eu estou achando difícil. Por quê? Porque a margem de subjetivismo para a banca indeferir está muito grande, muito grande mesmo. E só a minoria vai conseguir. Dá para fundamentar o recurso? Dá, é possível. Vamos olhar topicamente aqui. Mas não criem muitas expectativas em relação a isso em função do posicionamento da banca. E a não publicação da lista, ao meu ver, é uma demonstração de uma vontade deliberada de não dar essas isenções para os candidatos. Querem ver? Dá uma olhada aqui no material que eu preparei rapidinho. Olha só. Aqui, ó. Essa candidata, tá? Ela recebeu essa argumentação. Todos vocês que fizeram o pedido receberam parecida, né? Alguma com as diferenças. Após a análise das informações prestadas pelo examinando, a descrição e considerando o exposto dos subsítens 2.1, 2.6.1 e 2.6.1.3, o pedido foi indeferido por estar em desacordo com o item 2.6111 do edital, tá? E as seguintes alíneas do subítem 2.6.1, E, F e G. Vamos olhar. O que é o 2.6.1? É a regra geral da isenção. Poderá ser conseguido em isenção no pagamento de taxa de inscrição os examinantes que, cumulativamente, cumulativamente, estiveram inscritos no Cade Único, né? Comprovar e por suficiência de recursos, né? Aquela com renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo ou que possua renda familiar mensal de até três salários mínimos. Esses são os requisitos. O outro item é o 2.6.1.3. 2.6.1.3. Que isso aqui é realmente algo fantástico, né? O simples preenchimento dos dados necessários e envio dos documentos para solicitação de isenção da taxa de inscrição, ou seja, se vocês preencherem tudo certinho, não garante o benefício interessado, o qual estará sujeito à análise e ao deferimento por parte da Coordenação Nacional do Exame de Ordem. É mais ou menos como se estivesse dizendo, ó, se nós estivermos de bom humor, sim, se estivermos de bom humor, não, acabou. E regra do edital que não dá margem para o candidato, que simplesmente demonstrar com a documentação correta que ele merece a isenção. A banca pode não dar. O item aqui, ele dá amplo e total liberdade para a banca decidir. Não é um ato vinculado à demonstração do direito à isenção. Ou seja, se tem os parâmetros preenchidos, concede-se a isenção. Não. Se eles quiserem, não. Está preenchido, mas eu não quero. Ah, Maurício, que absurdo. Sim, que absurdo. Só isso. Que absurdo. Mas vamos continuar olhando. Volta pra cá. Bom, vamos voltar, então, ao resto da fundamentação de indeferimento dela. O pedido foi indeferido por estar em desacordo com o item 2.6111. Vamos ver o que que fala esse item 2.6111. Aqui, ó. O examinando deverá encaminhar somente os documentos que sejam pertinentes à sua situação. Caso não possua algum dos documentos ou não se enquadre em algumas das situações do item 2.6.1, o examinando deverá encaminhar declaração de próprio punho legível, datada e assinada sobre seu não enquadramento para suprir o não envio do documento de sigilo. Ou seja, se você não é casado, por exemplo, se você não é casado e você tem que apresentar certidão em casamento, então não tem como apresentar a certidão de uma situação jurídica, né? Que não existe. Aí você tinha que ter escrito uma certidão de próprio punho, e eu fico me perguntando, pra que próprio punho se você pode digitar e assinar o final? Mas, enfim, tipo, eu ia enviar junto. Talvez muitos não tenham feito isso. Descrevendo tudo aquilo que eles não estavam enquadrados. E esse é um problema que eu acho que, inclusive, o recurso não vai sanar. Mas vamos supor que tenha feito. Volta pra cá. Legível, datada e assinada sobre seu não enquadramento para suprir o não envio do documento exigido. A coordenação assinada do exame de anjo unificado verificará as informações prestadas pelo exame e em decisão terminativa deliberará pela concessão ou não da isenção reservando-se o direito de exigir a qualquer tempo documentos complementares que atestem a condição que motiva a solicitação de atendimento declarado. Certo. Vamos olhar aqui o resto da fundamentação. E as alíneas do sub-item 2.6.1. A linha E, F e G, que foram as alíneas indefinidas nesse caso aqui. Bora olhar. E, F, G. E, certidão de casamento, que é a hipótese que a candidata mandou para mim. Maurício, eu não sou casada. Certidão de nascimento dos filhos. Maurício, eu não tenho filho, menores de idade. Se não tiver, tentar o 6.1.1. Todos os documentos da linha A, B, C, D, né? E seus respectivos cônjuges e companheiros. Dos cônjuges e companheiros. Se não tiver, tentar o item 2.6.1.1, né? Que é a tal da declaração de próprio punho. E aí, ela teve o pedido indeferido. Ela mesma já elaborou um recurso. E vamos ver se esse recurso vai funcionar. Lembrando, não usem modelo. A lógica de recurso dentro do exame de ordem não tem formalidades. É como se você estivesse fazendo um recurso para a próxima fase. Objetivamente, ó. O candidato teve o pedido indeferido, né? De acordo com os itens 2.6.1.1.1.1.1 e a linha, o item 2.6.1.1.1.1.1, né? Quanto ao item tal, a candidata informa pá 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 pá. O item tal, o candidato informa pá 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 pá. Objetividade. Objetividade. Até porque serão muitos pedidos a serem analisados. Quem não for objetivo vai pagar o preço da falta de objetividade. se o recurso de segunda fase e os caras já não dão aquele empenho todo imagina para um pedido de inscrição que eles querem o din din então objetividade, fujam de modelos até porque se eles, acredito eu estiverem vendo modelos tudo igual mesmo início, vai indeferir direto não parar nem para olhar tudo no mesmo pacote vou indeferir esse é um problema eu não sei, eu realmente não sei dá para fazer o recurso nos topos mas a forma como o edital foi reestruturado nessa parte da isenção demonstra uma vontade de não deferir deliberada e prévia não publicação de lista com o nome dos deferimentos indeferimento em massa a banca não quer isenção está lá meio que pro forma botamos aqui porque enfim, botamos de repente uma exigência legal mas na prática aqueles 14 mil vai cair aí para mil para 500 só um pouquinho há um impacto também no bolso óbvio, claro e evidente o prazo termina hoje 23h59 recorram de toda forma mas botem a barba de molho bota a barba de molho porque a banca radicalizou isso aí desde a prova passada surgiram muitas reclamações agora o fenômeno se repetiu e provavelmente para as próximas edições vai ser a mesma coisa indeferimento em massa é uma pena tem muita gente que precisa mesmo 260 reais é grana ah, mas é pouquinho gasto na balada, não sei o que existem condições e condições de vida e quem está no começo da vida profissional vai fazer o exame de ordem ainda estudante ou terminou está pagando FIES 260 conto pesa pesa mesmo tá mas vamos tentar aí da melhor forma possível tentar resolver isso aí beleza galera prazo termina hoje 23h59 PEDELE 2 Então, vamos lá.